Abertura Abertura A hipertensão Hipertensão A hipertensão Você sabe qual é a sua pressão? No Brasil existe cerca de 30 milhões de pessoas com hipertensão Infelizmente a metade dela, ou seja, 15 milhões nem desconfia a quem é hipertensão A hipertensão é uma doença silenciosa Você pode ser hipertense e nem saber E esse é um problema sério Me diga, você hipertensão, hein? O Brasil é Hipertensão arterial ou pressão alta É quando a pressão que faz a parede transversal fica muito forte Ficando acima dos limites urbais O sangue circula pelo corpo humano Graças a um efeito impulsor do coração Que atua como uma bomba Quando você encontra a expulsão do sangue Esse movimento chama-se Sístole Quando o coração de sede lá está enchendo-se de sangue Esse movimento chama-se diástole De maneira geral A pressão recomendada pelos médicos é de 12 por 8 Existem fatores ricos que aumentem as chances de você ter a imprensção Hereditariedade Hereditariedade Moram que pais impertences tendem a ter filhos impertensos Pessoas da raça negra também apresentam maior tendência à impertenção Bem como as mais idosas E também a obesidade Normalmente, depois de muitos anos de alimentação errada E ainda existe um fator que merece atenção especial É o colesterol Mesmo que você esteja um pouco acima dos níveis recomendados O colesterol representa um grande aumento dos riscos De complicações cardiovasculares Principalmente em pacientes hipertensos Por exemplo, no Brasil Você sabe me dizer como é do seu colesterol? Não Não, não sabe No Brasil, por exemplo 40% dos pacientes hipertensos Também tem colesterol elevado A coexistência de vários fatores de risco É denominada medicina atual Risco cardiovascular global Isso quer dizer que quanto maior o fator de risco Que uma pessoa apresenta Maior será a chance de ela ter problema cardiovascular Por isso, o controle de cada um dos fatores É fundamental para a saúde Embora algumas pessoas com hipertensão Possam sentir doença de cabeça Ou tortura A grande maioria não apresenta sintomas nenhum Mas não precisa se assustar A hipertensão tem tratamento Primeiro Para saber se você é hipertenso Vá ao médico E verifique sua pressão arterial Se você é hipertenso Reeduque-se quanto a seus hábitos alimentares Evite o excesso de sal Alimentos ricos em gordura animal Frituras frios, maionese Enlatados e bebidas alcoólicas Ao invés disso Procure comer alimentos saudáveis Como frutas, verduras frescas Peixes, carnes brancas e magras Sucos e cereais Não fume e evite locais reservados para fumante O hábito de fumar é altamente prejudicial Por causar sérios problemas A todo sistema cardiovascular Adote um estilo de vida saudável Faça exercícios regularmente Com uma orientação médica Aproveite o ar livre Esses hábitos Ajudam a combater o estresse O excesso de peso Conservando o coração e as artérias em bom estado Procure seu médico E descubra a rotina ideal para você Por orientação O seu médico O seu médico Ouça o que ele Ouça o que ele Sempre a tomar Toma remédio Toma remédio Toma remédio Não torça o nariz Sempre a tomar Sempre a tomar Toma remédio Toma remédio Toma remédio Toma remédio Toma remédio Não torça o nariz Aproveite cada momento Cuidando do seu bem estar Yeah Quando o assunto é saúde Não se pode vacilar Siga as orientações Orientações Do seu médico Do seu médico É isso mesmo Leve muito a sério as orientações do seu médico, não interrompa o tratamento, não falte as consultas, os médicos e todos os profissionais de saúde são pessoas comprometidas com o seu bem-estar, você não deve nunca se automedicar, não tomem remédios sem a orientação do seu médico. Agora que você já sabe tudo sobre a inserção, deixa eu te perguntar, como está a sua pressão, hein? Não sei, mas se você não sabe quem é que vai saber, mas se você não sabe quem é que vai saber, faça com o Brasil, cuide do seu bem-estar, olha o sal, olha a gordura, você pode vacilar. Consulte o médico, consulte o médico, faça com o médico, pedindo atenção, ele vai saber, faça com o médico, consulte o médico, ele então vai lhe dizer, Então vai lhe dizer, então vai lhe dizer 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 Então vai lhe dizer